Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador, que o povo me conferiu, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador completa no próximo dia 1º, 91 anos de idade. Junto comigo nós fomos defender o Brasil, defender as diversas regiões, os diversos estados da federação e os interesses do nosso povo. O filho de Siqueira Campos, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos, afirmou que o pai defenderá os mais pobres no parlamento. Você enfrenta o tempo, as dificuldades, é um reformista, um inconformado, um brasileiro que das camadas mais simples conseguiu fazê-los representar e sempre me disse, meu filho, não aqueles que a gente conhece o rosto, mas aqueles sem nome e sem rosto. É por ele que nós temos que trabalhar. Os senadores acreditam que a experiência do novo parlamentar vai ajudar nas discussões de projetos para tirar o Brasil da crise econômica. Eu tenho certeza que vou aprender muito com o senhor aqui no dia a dia, como aprendo aqui com tantos outros senadores mais experientes. E o senhor vai nos ensinar muito. Com a sua experiência e o seu conhecimento, com sua condução firme, como a que marcou a luta pela criação do Estado de Tocantins, a nos guiar pelos caminhos, lado a lado, para suplantar esse quadro de dificuldades que o Brasil atravessa desde 2016. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que ao aceitar o convite para compor o governo do Estado de Tocantins, Eduardo Gomes reconhece a importância histórica de Siqueira Campos. Esse gesto que vossa excelência faz hoje, de ocupar um espaço na gestão estadual como secretário de governo e dar ao primeiro suplente da chapa que foi eleita em 7 de outubro do ano passado, é um gesto de reconhecimento à biografia do senador Siqueira Campos. Todos nós, deputados federais, senadores, quando temos um desafio pela frente, todos nós temos uma frase. Nós entendemos de voto, porque o Tocantins foi feito e foi gerado no voto do Congresso Nacional, do plenário do Congresso Nacional.